Salve! O TRE Bahia Notícias está no ar. Hoje falaremos da audiência de divulgação da biometria, a parceria da Escola Judiciária Eleitoral com a Ufiba e a apresentação do relatório de gestão 2018. Se ligue! O presidente desta corte, desembargador Jatay Júnior, realizará audiência pública no oeste do estado no dia 10 de maio. O encontro discutirá a nova logística do recadastramento biométrico na Bahia, obrigatório em 281 municípios baianos. A Justiça Eleitoral está precisando de todos os senhores prefeitos que mobilizem os cidadãos das suas cidades para que facilitem o agendamento e que eles possam tranquilamente fazer a sua biometria e para que em 2020 todos os eleitores da Bahia já estejam biometrizados. No último dia 30 de abril, foi realizado na sede do TRE Bahia o primeiro encontro do Grupo de Pesquisa em Direito Eleitoral e Democracia. A iniciativa é uma realização da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia em parceria com a Faculdade de Direito da Ufiba. As reuniões ocorrerão mensalmente na sede do tribunal. A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia está em parceria com a Universidade Federal da Bahia desenvolvendo um novo projeto, que é o projeto do Grupo de Estudos, o Grupo de Pesquisa em Direito Eleitoral e Democracia. Nós temos a consciência de que é um dos deveres da justiça eleitoral promover o estudo do direito eleitoral, dos temas da democracia, formar o cidadão e nada melhor então do que aprofundar discussões que estão aí na pauta do dia. Por exemplo, qual é o melhor sistema eleitoral? Quais são os limites da liberdade de expressão na propaganda política? Os partidos políticos realmente são importantes ou devemos ter candidaturas avustas? O que é a ideologia liberal, conservadora, socialista, dentre outras, não-republicanismo? Dizer que é uma oportunidade belíssima poder participar aqui do Grupo de Pesquisa sobre Direito Eleitoral e Democracia, cuja organização parte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia em conjunto com a Universidade Federal da Bahia por meio de um convênio para que nós possamos debater temas que são correlatos à democracia, ao próprio direito eleitoral, suas atuações práticas e também premissas teóricas, não avaliando apenas temas históricos de ordem pregressa, mas também discussões que são versadas atualmente no âmbito dos tribunais e também na prática jurídica eleitoral e acadêmica no âmbito dos balcões universitários da produção científica. Cumprindo a decisão do Tribunal de Contas da União, o TRE Bahia disponibilizou o relatório de gestão referente ao ano de 2018. A divulgação do documento faz parte das ações de transparência do regional e o relatório pode ser acessado através do portal do TRE Bahia. O relatório de gestão é um documento que, por força de lei, o artigo 70 da Constituição Federal, ele deve ser apresentado por todas as instituições que recebam, arrecadem ou administrem dinheiro, bens e valores públicos. Então ele tem como objetivo prestar contas à sociedade e aos órgãos de controle do que foi feito com esses recursos públicos recebidos. Nesse sentido, o Tribunal apresentou o resultado da sua gestão de 2018, as ações implementadas, principalmente com vistas a atingir os seus objetivos estratégicos, os recursos alocados, recursos físicos, financeiros, e o valor público agregado pelo Tribunal. O TRE Bahia Notícias termina aqui. Continue acompanhando nossas redes sociais e nosso site. Até semana que vem!